O governo do estado atualizou o plano São Paulo e colocou todas as regiões na fase amarela. A medida representa um recuo para 76% dos paulistas que hoje vivem em áreas da fase verde, a última antes da reabertura total, mas a partir de quarta-feira, 2 de dezembro, enfrentarão novas restrições. Na prática, as mudanças são as seguintes. Limite de 40% da ocupação de espaços em todos os setores, funcionamento de estabelecimentos por até 10 horas por dia, com fechamento até 10 da noite e proibição de eventos com o público em pé. Escolas e espaços culturais de lazer, como parques, têm permissão para funcionar. O recuo para a fase amarela foi feito com base na piora de indicadores da Covid-19 no estado, como o aumento de 7% no número de internações e 12% no número de mortes por Covid-19. Amanhã, o governo do estado realiza uma reunião com prefeitos de 62 cidades que estão em atenção. Uma nova atualização será feita só no ano que vem, em 4 de janeiro. De São Paulo, Adriana Simil. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para o risco de chuva forte e temporais durante esta segunda-feira. O aviso é válido para todas as regiões do estado e ocorre por conta da chegada de uma frente fria. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas devem ser acompanhadas por raios, com risco de alagamentos e enxurradas pontuais. O órgão não descarta a possibilidade de chuva de granizo e rajadas de vento. A recomendação é para que a população se proteja em locais seguros, longe de placas, árvores, postes de energia e objetos que podem ser arremessados. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199. Mais informações você vê às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati.